E aí pessoal, tudo bom? Tô com uma vida de novo, trazendo pra vocês mais uma análise, né? Desgurmer. Dessa vez trazendo algo bem pitoresco, pessoal. Meu, eu achei isso aqui quando tava lá comprando o refrigerante de melão aí do outro vídeo. E aí achei isso aqui, isso aqui é um chips. O que é um chips? Chips é aquelas batatinhas, tipo Huffle, sabe? Aquelas batatinhas snacks de couve. Ele é uma couve com amendoim apimentado. Ele é uma chips de couve de amendoim apimentado. Meu, é bem bizarro. Eu falei, meu, eu preciso levar isso aqui pro pessoal do canal. Pra eles saberem se isso aqui é bom ou ruim, eu tô com medo disso aqui, pra falar a verdade. Certo, pessoal? Mas antes de abrir e experimentar essa coisinha, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixar seu joinha, deixar seu comentário aí pra trazer, meu, cada vez mais essas coisas bizarras aí pra vocês. E aí me ferrar aqui, pra que vocês não se ferrem aí do outro lado. Beleza? Combinado? Vamos lá. Já vou abrir ela aqui. Ela tem um aspecto de folha seca. E um cheiro... É, um cheiro de couve. Não sei se isso aqui... Nossa. Vou deixar aqui perto do meu fone, escuta aí. Não, não sei se isso aqui não pode ser, mas eu acho que esse aqui não foi uma boa ideia. Meu Deus, que horror. Isso é muito ruim. Meu Deus, quem que tem uma ideia disso aqui? Eu não tenho como descrever o quanto ruim é isso aqui. E tem coisa de depressão. Essa é a minha explicação. Algo sem graça. Pera, vou tomar um pouquinho de surpresa. É sem graça. É levemente salgado, mas tem um gosto de couve. Mas não é aquele gosto da couve quando ela tá refogada. Algo do tipo, é um gosto seco. É um chimbento quando você come, sabe? Ele cola no céu da boca, assim, e vira uma papa. Parece que você tá comendo uma lesma depois. Cara, isso aqui é muito ruim, cara. Nossa. Ó, desculpa aí, dos artesanais. Alquimia. É isso que chama bruto? Olha. Alquimia. Galera da alquimia. Se vocês quiserem mandar pra mim uma coisa que seja mais gostosa pra fazer uma outra avaliação, eu tô aceitando, porque olha, esses chips de couve, meu irmão, na moral, isso aqui não devia nem estar em cima, não devia existir isso aqui. É muito ruim isso aqui. Não comprem. Não percam o tempo de vocês comprando, porque isso aqui é muito horrível. Tem o gosto de coisa velha. Não, não é legal. Não é legal. É a tristeza em formato de sabor. É isso. É o que eu defino os chips de couve. Nossa. Ó, vale o seu joinha. Porque esse treco é ruim. E eu tô comendo aqui, ó, pra você saber que esse negócio é ruim. Entendeu? Ou seja, me assiste o seu joinha aí, pelo menos, pelo meu sofrimento. Meu Deus, que horror. Compensação, isso aqui é bom. Pelo menos o que eu tô tomando aqui tá gostoso. Acerto, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou jogar isso aqui no lixo, que é muito horrível. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Isso aqui não foi legal. Até a próxima, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti